viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus e disse Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, a mão direita de Deus, a derça de Deus e aí você tem a situação do apedrejamento dele mas o que eu destaco com este terceiro ponto aqui da minha fala que conclui, que fecha observe Estevão, veja que Estevão quando faz uso do Antigo Testamento semelhantemente a Cristo, que também fez largo uso, aos apóstolos também, que fizeram largo uso do Antigo Testamento eles sempre abordavam o Antigo Testamento respeitando a sua literalidade respeitando a sua aplicação correta, estabelecendo paralelos de comportamento entre aqueles personagens e esses personagens sem mistificação e aí você tem que ver o Antigo Testamento